Muito bem pessoal, Alex Falcão na área, Comunidade Web, mais um vídeo aqui para vocês. E antes da gente iniciar esse vídeo, vale lembrar que eu já fiz duas aulas, ok? E vai ficar essas duas aulas disponíveis para você no final desse vídeo. Vai ter lá para você selecionar as outras formas que eu ensinei para você fazer exportação. Essa é a terceira aula, mas eu já fiz mais duas, tá certo? Anteriormente. Então caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, saiba que tem mais dois anteriores com processos bem bacana para você aumentar sua produtividade, beleza? Sabendo disso, aqui agora mais um macete para você. Por isso que é importante que você assista os outros vídeos, senão você vai ficar perdido. Então eu tenho esse arquivo aqui, que na verdade esse arquivo tem 22 páginas, cada uma com uma arte para chinelo. Certo? E aí eu quero exportar isso aqui. Lembrando que já tem aula falando sobre isso, né? Porque antigamente nós tínhamos que exportar um por um. Então vamos imaginar que eu queira exportar essas 22 páginas, a gente chama isso de exportar em lote, ok? Então você vai ter que fazer o seguinte, é páginas, não são arquivos. Arquivos é um outro processo que você tem que assistir o vídeo lá no final. Vai aparecer para você, tá bom? Bom também. Então você tem que selecionar aqui janela, janela de encaixe e você vai abrir aqui, ó, páginas. E você vai precisar de uma outra janelinha também, que é essa aqui, ó, janela. Vamos lá em janela de encaixe. E aí você vai vir aqui, ó, exportar. Ela vai ficar aberta aqui, ó, beleza? Então aqui, ó, janela de páginas estão todas abertas aqui, tá vendo? Uma por uma, para que você possa selecionar. Se você quiser, você pode clicar aqui, ó, que você consegue visualizar também dessa forma. Bom, o que você tem que fazer? Lembrando que isso só é possível na versão mais nova. Vou vir aqui no Corel Draw, ó. Versão 24, aqui, ó, junho de 2023. Bom também. Então, se você não tem, você vai ter que atualizar, lalalalala. Sabendo disso, você vai clicar aqui, ó, na primeira página, segura a tecla Shift e vem aqui, ó, na página 22, ok? Após selecionado, você clica aqui, ó, vista de várias páginas. Vai ficar melhor aqui a visualização para você. Tá selecionado tudo, ok? Após selecionado, você vem aqui e clica em adicionar novo. Ele vai fazer o carregamento aqui, ó. Vai demorar um pouquinho de acordo com o seu equipamento. Eu cliquei aqui nessa opção de vista da página. Olha só, já posicionou todos aqui. Não exportou ainda, tá? E aí, nas outras aulas que eu falei para você, que é bom você assistir depois, tem como você selecionar aqui as opções que você quer exportar. Eu quero tudo em PDF mesmo, tá? Eu quero tudo em PDF. E eu posso renomear aqui sem medo. Então, eu vou querer assim, desse jeito. Vou escolher uma pasta aqui, por exemplo, vou colocar aqui chinelo PDF. E pronto. Vou selecionar a pasta e vou clicar aqui em exportar. Dependendo do seu computador e a quantidade de páginas que você está exportando em lote, pode demorar um pouco, tá? Então, aqui eu estou com um computador bem potente. E 22 páginas e também estou gravando, né? Acaba pesando um pouquinho aqui no computador. Ó, estou deixando aqui em tempo real. Não vou nem, ó, não vou nem editar. Ó, já transformou aqui em lote. Então, eu vou voltar aqui na página exportação, ó, chinelo PDF. Todos os meus chinelos em PDF estão aqui. Olha só que bacana. Página 3. Como eu não nomeei, né? Deixei do jeito que estava. Página 4. Cara, muito louco isso aqui, hein? Muito louco. Para você deixar tudo organizadinho os seus projetos aí, ó. Gostou desse vídeo, cara? Faz o seguinte, cola no titio que você vai longe. E faz o seguinte também, ó. Entra aqui, ó, no nosso Instagram, comunidade web. Segue lá para que a gente possa ter mais seguidores, né? Tem só 12 e meio, cara. Me ajuda aí. A gente está chegando a quase 100 mil no YouTube. Vamos levantar aqui o Instagram, que tem bastante dica aqui. Eu coloco de produtos para vocês, ó. Aqui a Luna Fazendo. Tem aqui sobre o filme Dark. Bastante coisa bem interessante. Segue aí no Instagram para você ter as novidades também, tá bom? Então, vai ficar aqui para vocês agora. Já vai ver agora de imediato, ó. Mais dois vídeos sobre exportação. Que é importante que você tenha esse conhecimento. E não se esqueça. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!